Prontos? Nem parece o mesmo, tá ficando pirado Onde você encosta dá curto, você passa o mundo de sábado E pra te danar nada mais dá certo E pra te arrasar os falsos amigos chegam E pra piorar quem te governa não presta Declare guerra quem finge te amar Declare guerra A vida anda ruim na aldeia Chega de passar A mão na cabeça de quem te sacaneia Chega! Música 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 Algum tempo atrás, é quem me dizer Que nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor, a sua bandeira Perdendo meu tempo, a noite inteira Não andarei frisar de rosas Me perseguirá a nossos desejos Naquele amor, a sua bandeira Perdendo meu tempo, a noite inteira Ela dormiu, o calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Algum tempo atrás, pensei em te ver Que nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor, a sua bandeira Perdendo meu tempo, a noite inteira Naquele amor, a sua bandeira Perdendo meu tempo, a noite inteira A noite inteira A noite inteira Ela dormiu, o calor dos meus braços Perdendo meu tempo, a noite inteira Perdendo meu tempo, a noite inteira Perdendo meu tempo, a noite inteira Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Música Música E aí Música 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 O meu casado, sou dependente de vapor Uh, uh, uh Baby, não adoro com a inflação Não adoro com a inflação Se você não adoro Baby, não adoro com a inflação Eu quero dizer mais 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 Mais Eu quero dizer 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 mais Eu quero mais Eu quero dizer mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero dizer mais Eu quero mais Eu quero dizer mais Eu quero dizer mais Eu quero dizer mais Eu quero dizer mais Eu quero mais Eu quero dizer mais Eu quero mais Eu quero dizer mais Eu quero 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 mais Amém. 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 na cabeça, põe o resto do lugar. Levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, há tanto tempo eu passei, sem saber. Doçando meu pai em desinfito, doçando a negra na família. Agora é a hora de você Assumir Tudo que eu assumi Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurar que se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não E isso na cabeça Foi o resto do lugar Ah, ah, ah Tu, 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 tu Não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Se você for fast and slow, I know, I can't stop by wondering. I know, have you ever seen the rain? I know, have you ever seen the rain? I can't be a problem when it's anything. I know, have you ever seen the rain? I know, have you ever seen the rain? Coming down that sunny day. I know, have you ever seen the rain? I know, have you ever seen the rain? I'm now talking po hein! Just like speaking it here! and with you got to, o o o o o o o Tchau! O que é isso? 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 Música 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 Tchau. 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 Valeu, galera. Essa foi a estreia do Alan. E o Orlando nos vocais. Valeu. Se inscreva no canal.